Olha aí fiel, torcedor do Corinthians, Renato Augusto, desabafou depois da vitória do Corinthians contra o Vasco da Gama jogando fora de casa. Dá uma olhadinha nas palavras dele, ele falou que precisavam dar uma resposta para a torcida e a resposta veio. Presta atenção nas palavras do Renato Augusto ao final do vídeo, deixa o seu comentário se você concorda com o que ele falou. Acompanha comigo aí fiel. A gente precisava dar uma resposta para o nosso torcedor depois de um jogo que no final você sente vergonha. A gente precisava dar uma resposta para as nossas famílias e para nós mesmos. Porque acaba que todo mundo sofre e você chegar num jogo difícil como é aqui, quem joga o gol aqui em São Januário sabe o quanto é difícil, é uma pressão muito grande. A gente fez um jogo muito bom, apesar de ter tomado o gol de novo no início, uma coisa que a gente pode melhorar, mas mostrou uma equipe equilibrada, equipe de homens, num momento delicado como esse. Conseguimos a virada, vencemos o jogo e essa resposta foi importante. Eu acho que o grupo se fechou, é um grupo sério de homens e mesmo com as dificuldades que a gente teve a temporada inteira. Não foi uma temporada fácil, ano de eleição, muita troca de técnico, muita coisa aconteceu e foi um ano desgastante. E você ainda ter força no final da temporada para poder dar uma resposta grande para o nosso torcedor. Então, muito feliz pela vitória, mas feliz ainda pela resposta que a gente precisava dar e sair daqui de cabeça erguida.